É manuseada corretamente, que aí assim ela fica de pé. Sim, essa é a técnica. Tá bom, deixa eu... Você sabe que eu conheço essa técnica, sabia? De manusear pra ficar de pé. Não, safada, eu tô falando de uma técnica japonesa, Sassá, o Kondo. Eu acho que os homens que eu pego sabem essa técnica, porque eu sempre saio Kondo. Menina, agora que eu não... Senta, por favor, tô vendo que você tá um pouco... Tá abatida, com a olheira, a cara cansada, um aspecto estranho. O que tá... Tá passando mal? Tá acontecendo alguma coisa? Tá com sebre? Tá com uma quentura? Nossa, a quentura foi a noite ontem, doutor Renê. Eu fui numa festa, aí eu fui e vi o guardador, né, de carro. Aí ele guardou o carro todo. Ai, doutor Renê, é bom que você é bicha, sabe... Não, desculpa, não, não vai ver. Mas eu faço isso só pra complementar a renda, né, esse trabalho. Eu achei que você queria tirar a renda. Nossa, doutor Renê, eu me senti despida. Isso é assédio. Isso é piada, pelo amor de Deus. Eu sou casado, eu tenho mulher, eu tenho filho, Sassá. Isso é piada. Vó, 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 vó. Vamos trabalhar, termina logo aí esse trabalho, que eu preciso abrir o atendimento e dispersar essa fila que já tá formando aí na frente. Que engraçado, porque lá em Caxia, quando eu abro atendimento, é que faz a fila, sabia? E é que, ó... Eu vou de sainha, daquele jeito. Nossa, Sassá. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, é do Agildo! Meu Deus, é do Agildo! Meu Deus, isso é do doutor Agildo, Sassá. Dá-me ser algum prêmio de... Meu Deus, tá quebrou tudo tudo! Desmontou o prêmio de medicina dele todo! Meu Deus! Não, isso aqui não é de medicina, não. Isso aqui é de Caxia. Você já viu isso muito lá no Camelô de Caxia. Que isso? Não, é sério. Eu tenho certeza. Ele comprou pro... Meu Deus, você como vai resolver isso? Ele vai ficar louco. Não, calma, olha aqui, ó. O que é isso? Eu trago uma cola supertrend. Ela cola aqui, ó. Põe aqui. Aí eu ponho um ganchinho. Você que vai ficar aqui no consultório, depois é só tirar, tá bom? Essa cola é boa? Uhum, maravilhosa. Eu uso muito pra dentadura. Ah, você tem dentadura? Não, mas tem um coroa que eu pego que ele tem. Aí, na hora, eu falo, tira. Tá, eu já entendi. Agora, Sassá, virada da noite, do jeito que você tá, você vai acabar quebrando esse hospital inteiro. Eu só não posso deixar que o doutor Ajudo veja isso, senão... Ele te mata? Mas antes que me mate mesmo, sabia? Porque o salário que eu tenho com desconto, é melhor tá morto. Isso é verdade. Vai, Sassá, vai, vai. E chama o próximo, vamos lá. Próximo! Próximo, a bicha tá chamando. Sassá! Desculpa. Ah, ele não admite, gente. Na boa, tá na cara. O médico que você vê, eu vou ficar batendo pau pra um maluco dançar. Por favor, querida. Por favor. Querida não, né, querido? Não, querida, sim. E o raio-x, nada ainda? Pra que esse homem quer raio-x? Só tá no osso. Não, é pra mulher dele. Eu só vou ver quem é que é o próximo, minutinho só. Deixa eu ligar lá. Sassá? Oi. O radiologista tá te chamando lá no raio-x pra você limpar a sala, hein? A gente vai estar interrompendo um pouquinho porque a gente vai estar limpando a sala. Isso é uma pouca vergonha. Que falta de respeito. Ah, esse povo não gosta de limpeza, né? Impressionante. A gente vai começar pelo nome deles que vive sujo. Aqui no hospital não vai ser assim, não, meu amor. Aqui no hospital tem limpeza sim, tá bom? Eu vou mostrar. Que se eu sou responsável pra limpeza eu vou ficar levando de forma de ah, é a porca. Não sou porca, não. Eu que me dou com paciência, essa garota da bunda magra fica rindo de tudo que eu falo. Ela é uma puxa-saco da porra. Ah, Chico! Oh, Zizi! Aqui! Esse aqui é o meu primo. E aí? Como é que tá te ajudando, amor? Tá ruim. Tá tudo ruim. Tá muito ruim. Tu é o próximo. Não, o que é o próximo? Tem que pegar a senha. Nada, tem que pegar a senha. Cozinha aqui, ó. Peguei desde ontem pra ele. Querida, pequenos trabalhos, grandes negócios. A sua boca fica na sua na escolha. Vamos lá que eu vou te levar lá dentro. Vamos lá. Ó, vamos lá. Tudo bom? Tudo bom. Eu sou Lange, amiga da Maricela. Dá confiança na alça da moda pra todo mundo, Zezé. Tudo bom, Zezé? É aqui, ó. Ó. Toma cuidado que o homem é baixo. Dá licença. Próximo, próximo. Oi, aqui o próximo aqui. Vai lá. Cuidado com isso. Dá licença. Oi. Tudo bom, doutor? Sou primo de marizinha. Posso sentar? Não, não, não. Pobre sempre tem... Eu tô com uma coceira, sabe, doutor? Será que é micose? Deve ser, né? Que você só tem isso. Se for na mão direita, deve ser dinheiro entrando, na mão esquerda é dinheiro saindo. Mas e no corpo todo, doutor? O que será? Pobreza, né? É repouso líquido, tá? Próximo. Eu também tenho alergia alérgica a camarão. É... O que que eu faço? Agradece a Deus, né? Porque camarão com 85 reais, pobre, tem que agradecer, né? Você é... Pode ir, é repouso líquido e comer ovo frito, né? Que é proteína. Mas você não acha melhor, assim, a gente fazer uns exames, assim, né? Só pra garantir... Garantir o quê? O atestado, né? É esse que você quer, atestado, não é? Ô, doutor... Olha aqui, eu vou te falar uma coisa, hein? Só um instantinho, Thaís. Pode entrar... Eu só vou falar um negócio pra ele. Chifre é igual doença, hein? Se procurar muito, tu acha. O que que tu quer falar? Dá licença. É que estão fazendo a zona lá na sala de raio-x. Enquanto essa máquina estiver quebrada, eles não vão sossegar. O que que a gente faz? Eu sou técnico de raio-x pra resolver? Eu sou. Eu sou técnico de manutenção e raio-x. É, se vocês quiserem, eu posso lá dar uma olhadinha, né? Pra consertar se rolar um atestado. Eu sou o diretor desse hospital. Tu quer que eu te coloque resolvendo? A cara, tu vê que não entende de porra nenhuma o que vocês falam. Ah, eu resolvo. Eu sou técnico. Aí chega, faz um monte de merda e ainda quer cobrar caro. Mas eu só quero um atestado. Não começou por quê, ô? Eu acho engraçado os pobres quando eles têm uma maneira de implorar. Vamos lá. Eu vou te ajudar. Vambora. Não, não. É impressionante. Eu acho mesmo. Ô, Solange. Olha aqui. Eu tô feliz da vida. Ah, é? Tô de vento, hein? Opa. Olha aqui. Tô feliz. Aqui, ó. Resolveu. Vai resolver a máquina de raio-x, tá? Ele é técnico. Mas lá na minha família, todo mundo é tudo, né? Dá um outro, né? É. A gente é técnico de raio-x. A gente é técnico de chuveiro elétrico. A chuveiro elétrico de vocês, eu acho o maior barato de pobre. Porque... Você teve aquela gota de água fria? No frio dá o... Ô, ô, ô. Doutor, a Gildo, sem querer acabar aqui com a alegria de vocês... Você acha prudente o primo da Marizinha mexer no raio-x? É, eu concordo. Que... O senhor é chefe, né? O senhor tem que dar o exemplo. Que nem eu de quando que eu dou exemplo. Eu não dou exemplo nem na cama ou... Desculpa falar com ela aqui que eu tô com uma tesão na sua lanche. Olha aqui. A minha mulher, ela falava assim, é... Que isso, ó, Gildo? Ela falava, ela tinha um jeito austera. Ela falava... Que isso, ó, Gildo? É pra você chegar aqui, regar e cair fora. Ah, tá. É bem legal a história. Mas assim, ele vai cobrar quanto? Ele vai cobrar um atestado. De cinco dias. Porra, tu não sabe como dá mesmo, né, GD? Se quiser eu posso consertar a internet. Então aqui, ó, o atestado. Esse é aquele atestado que eu deixo pronto, né? Você procura aqui depois ela, tá? Não, não ela. Essa daqui é... É a minha predileção. É a minha... Bonequinha. É com essa daqui, a bunda magra. Tá bom?